Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vou gravar um tour aqui na Marisa, na sessão de roupas. Eu espero que vocês gostem. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL